Então, você ainda lembra quais são os nossos artigos que a gente falou no bloco anterior? Claro que sim, mas vamos dar uma relembradinha, porque na sequência a gente precisa saber desses artigos para as contrações. Quais são os artigos determinantes? Il, masculino singular, los, masculino plural. Muito bem, lá, feminino singular e las, feminino plural. Aí, o artigo indeterminante, um, masculino singular, unos, masculino plural, una, feminino singular e unas, feminino plural. Tranquilo, relembrou? Mas nós tínhamos mais um artigo. Qual era esse artigo? O artigo lo, aquele que a gente não tem no português e que eu tenho que dar uma atenção toda especial para ele. Só um detalhezinho que é importante chamar a atenção para você. O artigo lo, ele também é um artigo determinante. Se eu fosse classificá-lo, ele é um artigo determinante neutro. Então, ele faz parte da família do el, do los, do la e do las. Então, ele está lá classificado como determinante. Eu, no primeiro bloco, não falei para você. Agora, a gente complementa isso, até para a gente dar uma recheada nessas informações. Quando que eu usava o artigo neutro lo? Antes de adjetivo, antes de adverbio e antes de verbo no participio. Muito bem, viu como isso é fácil, é detalhezinho aí. E o artigo, aquele artigo determinado, ele lá, aqueles lá, antes de substantivo. Agora, veja, nós temos as contrações. O que são contrações? A gente vai precisar dos artigos para as contrações. Por isso que ela vem encaixadinha aí junto da matéria de artigos. Então, vamos definir contrações? Contrações são estruturas que vai fazer a junção de uma preposição mais um artigo. Esses artigos que a gente acabou de ver. O artigo, em especial, el. Vejam, no espanhol, nós só temos contração que faz, na verdade, a junção aí da preposição, da preposição com o artigo. Então, nós só vamos ter essa estrutura, preposição e artigo masculino singular. Então, nós temos duas contrações que você vai poder acompanhar aí, para facilitar para você, numa tabelinha que está aí na tela. O que a gente tem nessas duas contrações? A primeira, ela corresponde ao nosso do. Vamos desmontar o nosso do. O que a gente tem no do? Não é a preposição de, mas artigo. Agora, vamos transferir, vamos traduzir entre aspas aí, para você, para o espanhol. O de continua igual, a preposição é a mesma, é de. E o artigo, como é que era? El. Muito bem. Então, nós vamos ter de mais el. Fazendo a junção, fazendo a contração, nós temos o del. Muito bem. Segunda contração, nós vamos ter correspondente ao ao do português. O que vai ser esse ao? Vai ser preposição a, mais o o. Se eu fizer a tradução, vai ser a preposição a, continua igual, e vai ser o artigo el. Que eu faço a junção, eu faço a contração e fica al. Então, são essas as duas contrações que nós temos em espanhol, del e al. Você deve estar pensando e as outras, e se eu quiser passar o del para o plural, e se eu quiser passar o al para o plural, como é que eu faço isso em espanhol, professora? É muito fácil, você não vai mais fazer a junção, você não vai fazer mais essa contração. Vai ficar independente de preposição de artigo. Veja, no singular, a gente tem bengo del cine. Então, eu venho do cinema. Agora, como que ficaria isso no plural? Bengo de los cines. Você percebeu aí que eu não tenho mais essa preposição unida ao artigo? Agora, a gente fez o de independente do artigo masculino los. Ficou de los. Então, o que acontece? Se você for passar qualquer uma das nossas duas contrações para o plural, vai ficar independente a preposição do artigo. Então, no caso do del, fica de los. E como que ficaria o al? A los. Também a preposição aí com o artigo masculino acompanhando. Nós temos outras preposições e se você fosse trabalhar aí, elas viriam independentes dos artigos, que seriam, não seriam mais, na verdade, contrações. Para a gente, no português seriam, mas no espanhol não são. Quer outros exemplos? Você pode acompanhar por outra tabelinha que a gente tem aí, que eu vou conversando sobre algumas com vocês. Por exemplo, o na. O na é a preposição em, mais o artigo a. Em espanhol fica em lá. Deste é a preposição de, mais este, que em espanhol fica de este. Viu? Não é difícil. E tem uma coisa muito boa no espanhol. Sabe aquela crase que tanto incomoda a vida da gente no português? No espanhol ela não existe. Por quê? O que é o acraseado? É a junção da preposição a, mais o artigo a. Não é isso? Agora vamos relembrar. A preposição continua igual. É preposição a mesmo. E como que é aquele nosso artigo a em espanhol? É lá. Então veja, aparece a lá. Não tem crase. É preposição independente do artigo. Então, boi a la escuela. Não tem a preposição independente aí. Não é muito bom? Não é muito fácil? Claro que é. Agora nós vamos ter três exercícios aí para a gente poder trabalhar juntos. Ver o que você lembra. Então eu vou fazendo bem devagarzinho. Vou acompanhar aqui pela minha folhinha. E você vai acompanhando aí na tela. No primeiro exercício, nós temos a seguinte situação. Em qual frase não cabe o artículo lo? Então veja, você tem que lembrar. Quando que eu uso o artigo lo? Antes de adjetivo, antes de adverbio e antes de verbo no participio. O substantivo é lá dos outros artigos. Do el, do los, do la, do las. Então anota aí no cantinho do teu exercício, da tua folhinha, para ficar mais fácil na hora da prova. Não tem problema. Pode anotar. Então vamos resolver o exercício? Na primeira frase nós temos Então nós temos cinco frases. Numa dessas cinco aí, não cabe o artículo lo. Então vamos ver as frases de novo, alternativa por alternativa. E a gente vai trabalhando com elas, vendo o que eu tenho depois do artigo. Te molestou arrogante que és. Arrogante é uma qualidade, é uma característica. Então o que é isso? Adjetivo. Nessa frase, cabe o artículo lo? Cabe o artículo lo. Então não serve para a resposta. Vamos para a letra B. Asbisto, hermosa que és Maria. Agora há pouco eu dei exemplo para você do hermosa. O que é hermosa? Hermosa é charmosa. Charmosa é qualidade. Cabe o artículo lo aí? Cabe o artículo lo aí. Ótimo. Vamos para a próxima. Te gusta moderno? Moderna aí não está qualificando as obras modernas, as construções modernas. Não sei o que está falando aí. Então a gente é uma qualidade, eu não sei exatamente ao que está se referindo, mas é uma qualidade. O que vai aí? Artigo lo. Na letra D. Deporte és saludable. Deporte. O que é deporte? Esporte. Esporte é saudável. Então o que é isso? É um substantivo. Está dando nome para alguma coisa. Aí vai lo? Não. Vai o? Artigo elo. Muito bem. Nós já chamamos alternativa. Letra D. Mas vamos dar uma olhadinha na letra E. Nos le amou la atención mal que habla José. Nossa, ele fala muito mal. O que é isso? Uma qualidade, uma característica, maneira de ele falar, né? O que vai aí? Artigo lo. Então vejam, ficou muito fácil de resolver. A única alternativa que eu tinha um substantivo era a letra D, que é a tua resposta. Vamos para agora nosso último exercício da nossa aula de hoje. Pois é, já está acabando. Vamos lá? E no título, por amor alarte. La palabra al es. Gente, o que a gente falou que era al? Al é uma junção. Como que é o nome disso? Uma contração. Contração do quê? A contração da preposição mais o elo. O que a gente ia falar do que era o elo? Artigo masculino. Vamos ver onde a gente tem essa alternativa? Letra A. É só artigo masculino? Letra B. É um artigo só feminino? Não. É um artigo neutro? Também não. Neutro ou lo. É a contração de uma preposição com um artigo masculino? É sim. Eles podiam ter dito um artigo masculino singular. Mas só isso é suficiente para a nossa resposta. Então, letra D. E letra E. La contração de uma preposição com um artículo feminino? Não. Ele é masculino. Muito bem. Viu como não é difícil? Viu como é tranquilo? Agora, eu vou te deixar aí estudando, dando mais uma olhadinha nisso. E logo a gente volta para mais uma aula de espanhol trabalhando com eufonia. Um assunto bem importante para você. Então, bom estudo. Aí, umas boas semanas até que a gente se encontre de volta. E até lá. Tchau. 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 Tchau.